E sobre essa coisa de hater, vou até vir aqui pra falar com você mais pertinho o seguinte. Ontem eu recebi algumas mensagens também nas minhas redes sociais e acabou repercutindo na internet, nos principais sites, Instagrams. E o que eu queria dizer é, a internet, ela é terra de ninguém até a página 2. Chega, gente! Eu recebi mensagens do tipo, pele e osso, estria não dá em osso, meu Deus, como você tá magrela. É um tipo de mensagem, tipo o que a Luísa Sonza recebeu, ah, se vender a bunda não vai trabalhar, se perder a bunda... Cara, qual a necessidade do ser humano pra se sentir melhor, querer diminuir, querer tocar na ferida de outro ser humano, sabe? Somos todos seres humanos, a gente precisa se ajudar, a gente tá em meio a uma pandemia, o mundo tá chegando, tá acabando. Tem tanta coisa ruim, por que a gente não se ama? Por que a gente não bate palma, não enaltece uns aos outros? E eu quero falar com você que tá assistindo TV Fama, você aí de casa, que... cuidado, porque tem muita gente que pode sim entrar numa depressão, que pode destruir algum tipo de comentários, podem destruir sim a vida das pessoas. Se a gente que tá acostumado, que sabe lidar melhor com isso, já fica triste, fica chateado, eu fico imaginando você. Eu tenho uma filha de 18 anos que também teve que lidar por muito tempo na adolescência com vários tipos de comentários e eu quero fazer um alerta. Se ame, vai ter sempre alguém dizendo que você não é boa o suficiente, que você não é bonita, que você tá magra demais, que você tá gorda demais, que você tá tudo demais. Se ame, você é maravilhosa, vai ser feliz, a vida é hoje, passa muito rápido. Tem muita gente no leito de hospital querendo viver. E as pessoas que têm vida, estão parando seu tempo, enchendo o saco de outras pessoas. Então, gente, ó, por favor, que a gente influencie sempre pro bem. Desculpa até usar esse espaço, aproveitar que a gente tá ao vivo, pra gente aprender a influenciar pro bem, que eu acho que é a maior lição do mundo, tá? Mulheres lindas, Luísa Sonsa, Sabrina Sato, todas vocês, um beijo!